o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim viu olha só hoje vamos fazer coelhinhos para decorar o nosso jardim certo então vamos precisar de que de meia pode ser meia usada mesmo aqui eu coloquei duas partes de cimento para uma de areia peneirei com essa peneira aqui essa peneira aqui é de cozinha mas eu só uso ela nos meus artesanatos certo e arame galvanizado certo que vocês já conhecem também e uma vasilha para colocar a meia dentro e agora vamos fazer a massa e o pessoal a massa fica assim é consistência aqui ó certo e agora vamos colocar tudo aqui dentro dessa meia e aqui vocês podem nesse momento aqui vocês vão determinar o tamanho do coelho que vocês querem pequeno grande e vocês é quem sabe e aqui amarra com a cordão dividir aqui ó a parte da cabeça e fica assim aqui vai dando uma arrumadinha certo e agora para o galvanizado ó torcer aqui me dá uma ponta igual a com esse outro já foi torcido ó e aí com a ajuda do alicate vou cortar aqui envolve tudo ó e agora só faz isso aqui puxa aqui um pouco tudo ó e aí 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 ó pessoal com saquinho assim ó vou colocar aqui Dá uma amassadinha aqui E espera por 24 horas Certo? Eu vou reservar ele mais pra cá Aqui eu já tinha Esse daqui pronto Vou limpar a linha aqui Eu vou só Desamarrar aqui Eu vou botar aqui Minha amassadinha Vou botar aqui Minha amassadinha Você não vai precisar Aqui você vai Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Pronto, fica assim Agora Com essa massa Uma de cimento para uma de areia Certo? Vamos modelar O rostinho aqui do nosso Coelho O rostinho aqui do nosso 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 Ó pessoal, para fazer uma textura Eu deixei a massa assim Eu quero fazer aqui uma textura dele todinho Como fosse os pelinhos Só fazendo assim Para deixar ele bem fofinho Então essa foi a maneira melhor que eu encontrei Então eu vou fazer esse processo nele todo E volto já para mostrar a vocês como ficou Então ficou assim Do jeito mesmo que eu queria Aí eu me desci aqui duas tiras de tecido Do outro bloco Eu vou colocar aqui Eu vou dar uma Arrumada Certo? Nesse momento aqui já pode Entortar Deixar do modelo que você quiser A orelhinha Do coelhinho Certo? E agora é só emendar aqui Aí espera por 24 horas Certo? Para colocar massa também Na orelha Olha como é que fica por trás Aí vem Começa a ajeitar Para não ficar assim Entorta Aí eu vou pegar aqui Um que eu já tinha feito Para terminar com vocês Ó pessoal Esse coelho já estava seco Essa parte eu já tinha feito em cimento E essa aqui ainda estava Para preencher Certo? Aí vamos só devagarzinho Vamos Aqui ó Depois que passar as 24 horas Aí começa essa modelagem aqui Todinha Tanto por esse lado aqui Quanto Pelo lado de dentro Aliás Por trás daqui Aqui por trás da orelha no caso Tanto por trás da orelha no caso Então pessoal Finalizamos assim Agora vamos só esperar secar Para dar os acabamentos e a pintura Certo? Então pessoal Agora é a hora da pintura Certo? E para isso eu usei aqui ó Os pigmentos Nessas tonalidades aqui Que é Esse cinza escuro Branco Esse marromzinho Que eu fiz com Amarelo E um pouquinho de marrom E o cor de rosa Que eu fiz com vermelho Sempre usando Essa tinta branca aqui Que serve para Pintar a parede Ou até mesmo Tinta para piso Portanto que seja branca E o pigmento branco Eu também misturei A tinta branca Certo? Para pintar os coelhos E vou finalizar Com esse spray Para uso geral Que é o verniz Certo? Para deixar eles Mais bonitos Ok? E aí Terminamos assim o nosso passo a passo dos coelhinhos para jardim Espero muito que vocês tenham gostado pessoal Se vocês gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Deixa um joinha, comenta lá embaixo também que é muito importante E até o próximo vídeo se Deus quiser E até o próximo vídeo